O Brasil está localizado na América do Sul. Israel está localizado na Ásia. Lula da Silva é o atual presidente do Brasil. Isaac Herzog é o atual presidente de Israel. Brasília é a capital do Brasil. Jerusalém é a capital de Israel. O Brasil tem um PIB de aproximadamente 2,08 trilhões de dólares, enquanto Israel tem um PIB de mais de 539 bilhões de dólares. O PIB per capita do Brasil é de 9.673 dólares, enquanto o de Israel é de 55.535 dólares. As exportações do Brasil são maiores do que as de Israel. O Brasil produz mais energia do que Israel. O Brasil não possui armas nucleares, enquanto Israel possui cerca de 90 unidades. A população do Brasil é de aproximadamente 217 milhões de habitantes, enquanto a de Israel é de pelo menos 8 milhões de habitantes. O Brasil possui uma mão de obra militar total disponível superior à de Israel. O Brasil possui uma população total disponível apta para o serviço militar maior do que Israel. A população total disponível que atinge a idade militar anualmente no Brasil é superior à de Israel. O total de efetivos militares ativos disponíveis no Brasil é de 360 mil militares, enquanto em Israel é de 173 mil militares. O total de efetivos militares de reserva disponíveis no Brasil é de 1.340.000 militares, enquanto em Israel é de 465 mil militares. A força paramilitar disponível no Brasil é superior à de Israel. Israel possui uma despesa militar superior à do Brasil. O Brasil possui uma dívida externa maior do que a de Israel. As reservas totais de divisas e ouro do Brasil são maiores do que as de Israel. O poder de compra do Brasil é superior ao de Israel. O Brasil tem uma força total da frota de aeronaves de 665 unidades, Enquanto Israel tem uma força total da frota de aeronaves de 601 unidades. A força total de aeronaves de caça ou interceptadoras do Brasil é de pelo menos 42 unidades, Enquanto Israel possui 241 unidades. O Brasil tem uma força total de aeronaves de ataque dedicadas de 76 unidades, Enquanto Israel possui 32 unidades. O número total da força de aeronaves de transporte do Brasil é de pelo menos 125 unidades, Enquanto Israel possui pelo menos 15 unidades. O Brasil tem uma força da frota de aeronaves de treinamento de 209 unidades, Enquanto Israel conta com 153 unidades. A soma total da força de aeronaves de missão especial do Brasil é de pelo menos 37 unidades, Enquanto Israel tem 23 unidades. O Brasil tem uma força total da frota de aeronaves de abastecimento aéreo de 2 unidades, E Israel possui 11 unidades. O Brasil tem uma força total de helicópteros de 171 unidades, Enquanto Israel possui 126 unidades. O Brasil tem uma força total de helicópteros de ataque de 0 unidades, Enquanto Israel possui 48 unidades. O Brasil tem uma força total da frota de tanques de combate de pelo menos 466 unidades, Enquanto Israel possui aproximadamente 2.200 unidades. O Brasil tem uma frota total de veículos blindados de combate de pelo menos 41.516 unidades, Enquanto Israel possui aproximadamente 56.290 unidades. O Brasil tem uma frota total de veículos de artilharia autopropulsada de pelo menos 136 unidades, Enquanto Israel possui aproximadamente 650 unidades. O Brasil tem um total de artilharia rebocada de pelo menos 546 unidades, Enquanto Israel possui aproximadamente 300 unidades. O Brasil tem aproximadamente 78 unidades de lançador de foguetes múltiplos, Enquanto Israel possui aproximadamente 300 unidades. O número total de navios e submarinos de guerra do Brasil é de aproximadamente 112 unidades, Enquanto Israel possui pelo menos 67 unidades. O Brasil não possui unidades de porta-aviões, E Israel também não possui unidades. O Brasil tem uma unidade de porta-helicópteros, Enquanto Israel não possui unidades. O número total de submarinos do Brasil é de aproximadamente 7 unidades, Enquanto Israel possui pelo menos 5 unidades. O Brasil tem uma frota de fragatas de 6 unidades, Enquanto Israel não possui unidades. O Brasil tem uma frota de corvetas de 2 unidades, Enquanto Israel conta com 7 unidades. O Brasil tem aproximadamente 22 unidades de navios de patrulha marítima, Enquanto Israel possui aproximadamente 45 unidades. O Brasil tem aproximadamente 5 unidades de navios destruidores de minas marítimas, Enquanto Israel não possui unidades. O Brasil possui cerca de 4.093 aeroportos, Enquanto Israel possui 42 unidades. O Brasil tem 864 navios mercantes, Enquanto Israel possui 41 unidades. O Brasil possui 17 portos, Enquanto Israel possui 5 portos. A força de trabalho do Brasil é maior do que a de Israel. O Brasil conta com mais estradas disponíveis do que Israel. O Brasil conta com mais linhas férreas disponíveis do que Israel. A produção anual de petróleo do Brasil é maior do que a de Israel. O Brasil consome mais petróleo do que Israel. O Brasil possui uma reserva de petróleo superior à de Israel. A produção anual de gás natural do Brasil é maior do que a de Israel. O Brasil consome mais gás natural do que Israel. O Brasil possui uma reserva de gás natural superior à de Israel. A produção anual de carvão do Brasil é maior do que a de Israel. O Brasil consome mais carvão do que Israel. O Brasil possui uma reserva de carvão superior à de Israel. A superfície total do Brasil é maior do que a de Israel. Israel tem uma fronteira terrestre menor do que a do Brasil. Israel tem uma costa marítima menor do que a do Brasil. O Brasil tem mais hidrovias do que Israel.